Essa é a propriedade de quem? Isso é uma xanflora O que é xanflora? Papel e celulose Santônio Hermelho de Moraes Você vai filmar? Está filmando já Só um Eu acho uma força, eu vou branquinha A bermude Ai! Quase! Quase! E aí, o treino do Ricardo está sendo com o Márcio de Moura. Oh, man! Olha! 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 Eu fiz aqui pra essa máquina, eu sou fú. Bate umas 5 vezes aqui. Pode tentar com certeza? Está saindo fumaça. Oh, está vendo a fumaça aí? FUMAÇA! Está saindo fumaça! Embaixo! Vapor, Ricardo! Está saindo vapor d'água! Está saindo vapor! Lá embaixo, eu acho que o Jango acertou! Vai, meu braço já ficou caído! Ah, não! Quero ficar mais! Bateria até coisa com... Não, não!